Um pouco desse processo de trabalhar com outros músicos também, como é que é pra você? Eu tenho resgatado bastante esse lado de parcerias e tudo. É bem legal, principalmente quando você consegue desenvolver junto uma coisa. Uma coisa é só tocar. Então um amigo chega, ah, vem aqui, participa do meu show. Então eu vou lá com o tanque de gasolina, com a furadeira e toco um pouco e tal. Aquilo cria ali uma cor diferente no trabalho da pessoa e tal. É gostoso, mas é bem descompromissado. Agora, é mais interessante um trabalho que você compõe junto, senta, faz uma letra, tem ideias. Puxa, por onde poderíamos ir? Por aqui, por ali e tal. Todo esse tipo, você vai chegando num conceito, experimenta coisas. Então as parcerias também dão uma arejada nessa coisa. Reciclar um pouco. É, é.